A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Stuart! Sou eu! Como é cara? Tá frio aqui fora. Ok... Eu vou dar o fora daqui... Ai meu pai... Eu te assustei? É... Assustou! Foi mal... Onde você estava? Não me ouviu? Ouvi. Não, eu estava trabalhando na garagem. O que está acontecendo, cara? Você disse que tinha algo para me mostrar. Exatamente! Algo grande! Vem ver. Ok. Bom... Que diabo é isso, cara? É nisso que eu venho trabalhando, cara. Mas por que isso? Gás de graça? Não. Isso é uma armadilha. Mas que tipo de armadilha? Tá legal. Eu vou te contar. Você lembra dos relatos de mutilações de gado e círculos nas plantações da cidade? E que pessoas têm visto luzes estranhas no céu à noite? Mas o que tem a ver uma coisa com outra, cara? Tá, ok. Então você está me dizendo que isso é uma armadilha para pegar alienígenas? Isso! Quer ver como funciona? Ou é claro, me mostra. Tá bom. Vamos lá. Uau! Isso sobe mais ou menos 30 quilômetros no céu. Fazendo com que os ares sejam atraídos para a luz. Como uma mariposa quando é atraída pela luz. Então, uma vez que são sugados pela luz, eles são puxados para baixo e presos na armadilha. Tcharam! Seu doidão. Eu tenho que reconhecer isso tudo. Dessa vez você se superou. Isso é incrível, mano! Você... Você não está acreditando em mim. Está dizendo que isso tudo é uma piada. Não, não. Isso é bem legal e tudo, cara. Mas... Qual é, mano? Funciona! E eu posso provar! Como? Eu peguei um. Ah... Você pegou um alienígena? Você tem comido um daqueles cogumelos que encontrei no seu quarto, Stuart? Mas é claro que não, cara! Dessa vez eu estou falando sério pra cacete! Eu peguei um. Ok, Stuart. Me mostre. Ah, não. Essa deve ser a pegadinha mais elaborada que você me pregou. Estou impressionado. O que tem debaixo do lençol? Por que você não dá uma olhada? Ah... Só pra constar... O que tiver debaixo de circular em cima de mim... Eu te quebro. Não, não. Que merda! ... Que merda. Te peguei. Te peguei.